A Black Friday começa amanhã e nesse vídeo vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre esse evento dentro do Ultimate Team, bora! A primeira coisa que você precisa saber é que a Black Friday ela começa em um momento diferente dos demais eventos Esse ano a Black Friday já vai começar amanhã, na quarta-feira E aí na sexta-feira teremos ainda um novo evento que vai se chamar Thunderstruck Sobre esse outro evento a gente vai conversar um pouquinho mais logo ali na frente, tá? Mas como funciona a Black Friday? Normalmente a gente tem DMEs relâmpagos que são DMEs que saem de uma em uma hora Então esses DMEs você tem exatamente 60 minutos pra poder fazer Eu não vou conseguir mostrar pra vocês todas essas resoluções em vídeo aqui no canal Porque acaba que é muito rápido, né? Não dá tempo de trazer todos pra vocês Mas eu me comprometo de postar pra vocês lá no meu Instagram que tá aparecendo aí abaixo Todos os que eu ver, tá? As resoluções ali dos melhores DMEs Então é muito importante que você me acompanhe lá Então são DMEs que vão te dar pacotes, desde pacotes que não vão valer a pena Até a PECs que são bem interessantes A gente vai ver logo mais também sobre isso Aqui às vezes a gente tem também uma recompensa de engajamento Sai ali um objetivo e fala assim, ó Se por acaso você fizer 4 DMEs diários, você vai ganhar um pacote com 3 jogadores Ou verá 84 ou mais, tá? Esperem alguma coisa nesse estilo aí também Tivemos também DMEs de melhoria E tivemos também melhores da seleção da semana Vou te mostrar como funciona a seleção da semana já já Mas a primeira coisa que você precisa saber É que a gente normalmente tem uma divisão de melhor de seleção da semana Melhor da seleção da semana time 1 e melhor da seleção da semana time 2, por exemplo Esse evento é um evento que fica ativo dessa quarta-feira agora Provavelmente até na terça da semana que vem Sobre a Black Friday de melhores de seleção da semana Então pode ser que de quarta até sexta ou sábado A gente tenha a melhor da seleção da semana 1 E de sábado até a semana que vem, né? Até terça, a gente tenha a seleção da semana 2 Os melhores da seleção da semana 2 Ô Link, eu não entendi nada, como funciona isso? A EA começa aqui, por exemplo, na seleção da semana 1 E escolhe alguns jogadores pra voltar em pacotes Por exemplo, ela escolhe aqui o Salah e o Dybala da seleção da semana 1 Da seleção da semana 2, Son e Kantei Da seleção da semana 3, Odegar e Grimaldo Da seleção da semana 4, Valverde, Coman e Aubameyang E aí ela faz os melhores da seleção da semana 1 Que provavelmente ficam de packs De quarta a sábado Essa data exata, tá? Eu tô apenas chutando pra vocês Quanto tempo vai ficar E aí de sábado a terça-feira A gente deve ter a seleção da semana 2 Que vai ser composta por outros jogadores da seleção da semana Que vão voltar em pacotes Então basicamente a primeira coisa que acontece Em relação à seleção da semana É isso, tá? E aí a gente vai ter DMEs ali diários Que vão nos permitir fazer além de diários também de hora em hora Outra coisa que acontece, rapaziada É que a gente tem pack promocional na loja Então a gente vai ter packs na loja no estilo Compre um e ganhe dois A gente vai ter ali, por exemplo, pack de 100k Que você compra um e vai levar junto um mega pacote raro, por exemplo Então a gente vai ter muito pack promocional na loja Além disso a gente tem pack de lightning rounds Pô, linkiro, que são pacotes de lightning rounds São pacotes que saem ali, por exemplo, às 14h Sai, sei lá, 100 mil pacotes E aí a galera abre rapidão Porque normalmente são packs muito bons E aí depois, novamente, renova com outro pack Com uma hora só pra galera abrir Não fica ali o pack promocional à disposição Pro cara abrir na hora que ele tiver vontade Então é pack ali selecionado por tempo determinado Ali rapidão Como se fosse uma promoção relâmpago, sabe? E na sexta-feira teremos o evento de Thunderstruck Eu ainda não tenho informações de como esse evento vai funcionar Toda e qualquer carta que vazar desse evento Eu vou estar postando pra vocês lá no meu Insta E basicamente, rapaziada Esse aqui é o design da carta normal, né? A cartinha ouro vai se tornar essa carta aqui Eu acredito que a gente não vai ter nada muito específico, né? Por trás dessa promoção Acredito que vai ser uma promoção ali De jogadores selecionados Que não vão ter upgrades E a grande questão é que a gente vai ter icons também nessa promoção Então teremos Thunderstruck Icons Aqui sim a gente vê talvez um bom momento Pra tá abrindo os nossos pacotes Pra você que talvez esteja guardando Pra você que talvez tá fazendo 85 mais Pra poder guardar, pra abrir aqui nesse evento Pode sim ser um momento de ouro ali Onde chega realmente seu momento de brilhar Mas normalmente aí esse ano aí Ela tá com a mãozinha fechada E a gente acaba não tirando nada Mas vocês estão vendo aqui Que é uma promoção que vai chegar nessa sexta-feira E essa promoção Acredito eu que fique até a sexta-feira, tá? O Thunderstruck fica até a sexta-feira Melhores da seleção da semana De quarta a terça da semana que vem, né? Talvez de quarta a quarta E o Thunderstruck de sexta a sexta E aqui eu vou te mostrar os DMEs Que a gente teve na Black Friday do ano passado A gente teve esse DME de pré-Black Friday Dando um pacote raro pequeno E aqui a gente começava com os DMEs, ó Teve o DME do Fernando Morientes Herói, pode ser que chegue Tivemos esse aqui, Melhoria Plus, ó Você fazia o pacote, ganhava um Prime Ouro Mais um 75+, Teve esse outro aqui, ó Que era o pré-Black Friday Flash 2 E aqui a gente tinha os Flash diários, tá? Dando um pacote Normalmente Ouro Mais outros pacotes Esse aqui era bem interessante, ó Porque te dava de recompensa Um pacote 83+, com jogador francês ou inglês E aí teve mais DME rápido A gente tinha DME do Vampires Nessa época a gente tava tendo um evento da Copa Então teve 80+, upgrade Teve duplo 85+, Teve DME Flashback do Leonel Messi Teve DME de garantia 84+, Mais DME rápido Padback garantia jogador Once to Watch, RTTK, Rule Breaker Ou Fora de Posição Ou Path to Glory Então espere isso aqui voltando também, tá? Tivemos DME do Ashley Young aí, Flashback Tivemos DME de Player Pick 83 ou mais Tivemos mais DMEs rápidos aqui Dando pacote, tá? Isso aqui dava Player Pick 82+, Eles vão ver que eram muitos DMEs Pra um prazo de tempo muito curto, né? E aí depois que finalizava Black Friday Dos melhores da seleção desse ano O time do evento continuava tendo movimentações em cima dele, ó Vocês vão ver que tinha melhoria 81+, Teve DME Showdown Teve 87+, Icon Base ou Mid Esse ano a gente não tem Base ou Mid Então será que eles vão tirar já o overall de 89? O 89 repete nessa sexta-feira, né? Enfim, tivemos Player Pick Tivemos novamente Herói Teve mais Black Friday Flash aqui, ó Teve DME do Eric sendo o evento Teve mais DME de Black Friday Então aqui nem tinha acabado Teve DME do Schweinsteiger Teve Player Pick em Review Que você poderia tirar qualquer jogador Que veio por DME Da data do lançamento Até a data presente no momento, tá? E basicamente foi isso, tá, rapaziada? Depois aqui pra cima já era um novo evento Então a gente tinha bastante DMEs de melhoria E aí uma pergunta que vocês possivelmente vão se fazer é Linker no mercado cai? Mano, é bem complicado de se manter, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o Valverde Ouro Ele vai sair em pacote o tempo todo Menos quando ele estiver em forma O Van Dyke Ouro Vai sair em pacote o tempo todo Menos quando ele estiver em forma O Mendy Ouro Vai sair em pacote o tempo inteiro Porque ele não tem forma O Dembélé Vai sair o tempo todo Menos quando ele estiver em forma Se por acaso voltar O Neymar Ouro Vai sair em pacote o tempo todo Então essa galera que tá saindo em pack o tempo todo É muito complicado de segurar o valor Algumas forragens Pode ser que tenha alguma valorização Inclusive No ano passado aqui, ó A gente teve sim valorização durante a Black Friday Vou te mostrar o NG que era um 84 E vocês vão ver aqui, ó Que a Black Friday aconteceu no ano passado No dia 26, mais ou menos Vocês vão ver aqui, ó Que no dia 20 Ele tava ali 2.400, tá? Depois disso Ele foi só subindo, ó A Black Friday foi no dia 25 aqui, ó Era 3.300 E ele subiu ainda mais Até bater aqui 5.300 coins E ele não tinha carta especial, né? Pra falar, pô Ele tava fora de pacote Então aí, dá uma forçada Nesse tipo de DME Pra que as forragens Não fiquem tão baratas E o mercado não morra, né? Porque é um momento Que tem muita movimentação De muita carta em pacote Vocês vão ver aqui Que o mesmo aconteceu Com o Thiago Silva também, ó Aqui nessa mesma época, ó Antes, no dia 24 Ele era 2.000 Depois ele subiu de 12 Pra 18 Porque a gente teve Muito DME aqui Que foi fazendo com que Esses jogadores Valorizassem, tá? Então pra você que quer Dar uma olhada em jogadores Que podem te dar um lucro interessante Durante essa Black Friday A gente tem vagas No grupo de trade O link tá aqui na descrição Corre e se cadastre Pra você pegar a lista Investir a tempo E lucrar aí Durante essa semana Fechou? Tamo juntasso Se inscreve no canal E ativa o sininho Aquele abraço é nóis E eu fui 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 Obrigado.